Come chorando, assim que é bom. Vamos comer. Vamos pegar a tua água. Come direito, Miguel. Bocão. Agora chega pra não encher a pança de água, senão não come. Vamos papar, agora. Vamos comer bonitinho. Você não é o gato zila, você é o gato plástico e fora de morte. O gato é o gato zila. Eu tenho que ficar de casa. Eu tenho que ficar de telefone, mas você vai pro lado, então fazendo papel das nossas procuras. Jornada do lado. Bocão, Miguel Caraca, que já botou aqui um outro